Art. 92. É criado o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Cadastro Inclusão, Registro Público Eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas que permitam a identificação e a caracterização socioeconômica da pessoa com deficiência, bem como das barreiras que impedem a realização de seus direitos. § 1º. O Cadastro Inclusão será administrado pelo Poder Executivo Federal e constituído por base de dados, instrumentos, procedimentos e sistemas eletrônicos. § 2º. Os dados constituintes do Cadastro Inclusão serão obtidos pela integração dos sistemas de informação e da base de dados de todas as políticas públicas relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência, bem como por informações coletadas, inclusive em censos nacionais e nas demais pesquisas realizadas no País, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. § 3º. Para coleta, transmissão e sistematização de dados, é facultada a celebração de convênios, acordos, termos de parceria ou contratos com instituições públicas e privadas, observados os requisitos e procedimentos previstos em legislação específica. § 4º. Para assegurar a confidencialidade, a privacidade e as liberdades fundamentais da pessoa com deficiência e os princípios éticos que regem a utilização de informações, devem ser observadas as salvaguardas estabelecidas em lei. § 5º. Os dados do Cadastro Inclusão somente poderão ser utilizados para as seguintes finalidades. § 1º. Formulação, gestão, monitoramento e avaliação das políticas públicas para a pessoa com deficiência e para identificar as barreiras que impedem a realização de seus direitos. § 2º. Realização de estudos e pesquisas. § 6º. As informações a que se refere este artigo devem ser disseminadas em formação de formatos acessíveis. Artigo 93. Na realização de inspeções e de auditorias pelos órgãos de controle interno e externo, deve ser observado o cumprimento da legislação relativa à pessoa com deficiência e das normas de acessibilidade vigentes. Artigo 94. Terá direito ao auxílio e inclusão, nos termos da lei, a pessoa com deficiência moderada ou grave que 1º. Receba o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e que passe a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS. Artigo 95. É vedado exigir o comparecimento do RGPS. de pessoa com deficiência perante os órgãos públicos quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, impõe-lhe ônus desproporcional e indevido, hipótese na qual serão observados os seguintes procedimentos. Inciso 1º. Quando for de interesse do Poder Público, o agente promoverá o contato necessário com a pessoa com deficiência em sua residência. Inciso 2º. Quando for de interesse da pessoa com deficiência, ela apresentará solicitação de atendimento domiciliar ou fará representar-se por procurador constituído para essa finalidade. Parágrafo único. É assegurado a pessoa com deficiência atendimento domiciliar pela perícia médica e social do Instituto Nacional do Seguro Social e NESS, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde, contratado ou conveniado, que integre o SUS e pelas entidades da rede socioassistencial integrantes do SUS, quando o seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, impõe-lhe ônus desproporcional e indevido. Artigo 96. Víde § 6º A, do Artigo 135 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Artigo 97. Víde Artigos 428 e 433 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 98. Víde Artigos 3º e 8º da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 99. Víde Artigo 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. Artigo 100. Víde Artigo 6º e 43 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 101. Víde Artigos 16, 77, 93 e 110. A, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Artigo 102. Víde Artigo 102. Víde Artigo 2º, parágrafo 3º, da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991. Artigo 103. Víde Artigo 11, inciso 9º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Artigo 104. Víde Artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 5º, parágrafo 5º e Artigo 66. A, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Artigo 105. Víde Artigo 20, parágrafo 2º, 9º e 11, da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Artigo 106. Vetado. Artigo 107. Víde Artigo 1º, 3º e 4º, da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995. Artigo 108. Víde Artigo 35, parágrafo 5º, da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Artigo 109. Víde Artigo 2º, parágrafo único, 86. A, 147. A, 154 e 181, inciso 17, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Artigo 110. Víde Artigo 6º, e o parágrafo 1º, do Artigo 56, da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998. Artigo 111. Víde Artigo 1º, da Lei nº 1.048, de 8 de novembro de 2000. Artigo 112. Víde Lei nº 1º, 0.098, de 19 de dezembro de 2001. Artigo 113. Víde Lei nº 1º, 0.257, de 10 de julho de 2001. Artigo 114. Víde Lei nº 1º, 0.406, de 10 de janeiro de 2002. Artigo 115. Víde Título 4º, do Livro 4º, da Parte Especial da Lei nº 1º, 0.406, de 10 de janeiro de 2002. Artigo 116. Víde Título 4º, do Livro 4º, da Parte Especial da Lei nº 1º, 0.406, de 10 de janeiro de 2002. Artigo 117. Víde Artigo 1º, da Lei nº 1.126, de 27 de junho de 2005. Artigo 118. Víde Inciso 4º, do Artigo 46, da Lei nº 1,904, de 14 de janeiro de 2009. Artigo 119. Víde Lei nº 1,587, de 3 de janeiro de 2012. Artigo 120. Cabe aos órgãos competentes, em cada esfera de governo, a elaboração de relatórios circunstanciados sobre o cumprimento dos prazos estabelecidos por força das leis no 10.048, de 8 de novembro de 2000, e no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, bem como seu encaminhamento ao Ministério Público e os órgãos de regulação para adoção das providências cabíveis. Parágrafo único. Os relatórios a que se refere o caput deste artigo deverão ser apresentados no prazo de um ano a contar da entrada em vigor desta Lei. Artigo 121. Os direitos, os prazos e as obrigações previstos nesta Lei não excluem os já estabelecidos em outras legislações, inclusive em pactos, tratados, convenções e declarações internacionais aprovados e promulgados pelo Congresso Nacional, e devem ser aplicados em conformidade com as demais normas internas e acordos internacionais vinculantes sobre a matéria. Parágrafo único. Prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com deficiência. Artigo 122. Regulamento disporá sobre a adequação do disposto nesta Lei ao tratamento diferenciado, simplificado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, previsto no § 3º do artigo 1º da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. Artigo 123. Revogam-se os seguintes dispositivos. Inciso I. O inciso II. Do parágrafo II do artigo 1º da Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995. Inciso II. Os incisos I, II e III do artigo 3º da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Inciso III. Os incisos II e III do artigo 228 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Inciso II. O inciso II. Do artigo 1557 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Inciso VI. Os incisos II e IV. Do artigo 1767 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Inciso VII. Os artigos 1776 e 1780 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Artigo 124. O parágrafo I do artigo 2º desta Lei deverá entrar em vigor em até dois anos, contados da entrada em vigor desta Lei. Artigo 125. Devem ser observados os prazos a seguir discriminados, a partir da entrada em vigor desta Lei, para o cumprimento dos seguintes dispositivos. Artigo 125. Do artigo 24 meses. Inciso II. Inciso II. Do artigo 24, 48 meses. Inciso II. Parágrafo VI. Do artigo 44, 48 meses. Inciso III. Artigo 45, 24 meses. Artigo 126. Prorroga-se até 31 de dezembro de 2021 a vigência da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995. Artigo 127. Esta lei entra em vigor após decorrer dos 180 dias de sua publicação oficial.